Já está? Olá, eu sou a Sara Sampaio. Olá, sou o Eduardo. Agora que eu tenho que dizer o que gosto, não é? Gosto de espaço. Agora sim. Para mim o espaço é subjetivo. Eu prefiro é ver as coisas arrumadas. Arrumada é subjetivo. Não, foi exagerado. Olha, gosto de Fanta. Não, não bico refrigerantes. E também gosto de tofu. Gosto de um pouco cozido à portuguesa. Eu gosto é de casas aconchegadas. Já disse gosto de espaço. Por isso, casas grandes. Ah, é também para dizer coisas que eu não gosto? Não gosto de falar de coisas que não gosto. Esta ficou boa. Não gosto de chocolate branco. Não gosto de chocolate preto. Do it yourself é a minha cena. Se pudesse, comprava tudo feito. Gosto de coisas para a casa. De decoração gosto, disse-te sim. Então que tal? Ficou bem? Ficou? Está feito.